Desgraça é o Torraven, eles pediram desgraça é o Torraven, beleza G-Sharp eu vou te matar, G-Sharp Taríssimo Sim, eu tenho um carinho especial por caçar Rank 1 Eu gosto muito de caçar Rank 1, desculpa aí gente Quanto mais alto o Rank, mais eu gosto de caçar Gosto de caçar os filha da puta Let's go Ah, eu quero pegar esse G-Sharp Rank 1, gente Ele é o meu objetivo Não vou fincar ele, só matar Observa, eles adoram, opa Oi, Traqueia Nossa, você foi easy, Traqueia Nossa, você foi tipo muito easy, Traqueia Não deu tipo quase nem graça, cadê? Vou deixar o G-Sharp vim te salvar Tá bom, Traqueia? O senhor relaxa aí que eles vão vim te salvar O senhor vai tentar fugir, o que é ótimo Vai dar uma liberdade maior Mas eu quero que eu vim te salvar Mas eu quero que eu vim te salvar, Traqueia Eu quero mais pontos Eu garantir a pontuação Oi Vai lá salvar o amigo, vai Fica aí, fica aí que eu já volto Deixa eu pegar o Traqueia aqui Eu já resolvo bem rápido com ele Oi O senhor vai fazer infinito comigo mesmo? O senhor vai fazer infinito comigo mesmo? Deixa eu levantar os caras Tudo que eu quero Vai fazer infinito comigo? Eu gosto de jogadores bons Eu gosto Eu gosto de gente que joga melhor Sabe o que eu gosto? Joga bem Nem você Quem é você? Quem é você? Fabricius Não, você é easy Você é easy Olha, já quebrou meu ganchinho aqui Você tá eficienta Eficienta E ano E gancho Mas você não é tão eficiente Sempre que eu tô usando um perk Que faz você oigar mais E é suficiente pra eu enfiar o senhor no gancho Seu babaca Cadê o G-Sharp? Cadê o G-Sharp? Vem, G-Sharp Oh, fudeu pro senhor aí, é Eu vou enfiar o senhor primeiro Enfiar o senhor primeiro Que o senhor já tava aqui Entendeu? Agora eu já vou atrás Do outro Ah, se fudeu Se fudeu nesse infinito, né Cusão Se fudeu nesse infinito Que foi modificado, né Cusão Tá fudido nesse infinito, né Tá fudido nesse infinito, né Cusão Tá fudido nesse infinito, né Cusão Tu tá fudidinho nesse infinito, né Fala a verdade pra mim Hein Tá fudidinho no infinito Não rolou fazer o infinitinho, né Otário Né, o rank alto Vem pro gancho Vem pro gancho Tem problema não Tem problema, né Eu vou enfiar o senhor no gancho primeiro O senhor tá escondido Aí Eu enfiei o senhor no gancho Vou deixar o G-Sharp Vim salvar o cara Tem problema não Salvo o cara Que eu já vou enfiar no mesmo gancho Tá ligado Olha que delícia Olha que delícia Eu já tava esperando isso Eu quero é ponto, queridão Eu quero é ponto Que delícia Vocês são previsíveis Vem salvar o coleguinha Senhor G-Sharp Porque eu nem vi o senhor ainda O senhor é bom É bom, senhor G-Sharp Tô guardando pro senhor O meu especial, senhor G-Sharp Entregaram 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 o traqueia Entregaram o traqueia Sério Quebrando meus ganchinhos Mas não tem problema não Colo não Daí emoção Vocês tem 5 gerador pra fazer Traqueia Esse G-Sharp 4 0-1 Que é ótimo Agora caminha, né Caminha Que o coloninho não vê Caminha Que o coloninho não vê Oi Oi, você tava aí Peraí que você tava Peraí que você tava Lindão Oi Você não vai fugir Do colonão Opa Tá aí Escondeu Escondeu aí Foi Escondeu aí Foi Toma porradona Pra começar E a gente já vai Concluir isso aí Oi Vem cá Vamo conversar Não fica um foge não Ô Queridão Nossa Não pegou Te deu bem, hein Deu muito bem Ah Vai fazer um infinito Comigo Vamo fazer um infinito Com o colonão Ai Caralho Vamo fazer um infinito Olha esse infinitão aí Vai dando porrada No colonão Perdi Idiota Por que eu pego ele Sério É você mesmo Que eu quero Jechaga Só preciso te ver Seu babaca Preciso ver O senhor Jechaga Agora Eu me livrei Dos dois Noobs Pra que a gente Pudesse Por que que eu não Vejo Jechaga Veio Por que que eu não Vejo Jechaga Hein Eu não quero Eu não quero Esse cara Eu quero O G Sharp Opa 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 Olha quem eu encontrei Se não era Se não era Quem eu queria Encontrar Oi Eu não tenho mais pauzinho Pra te jogar na minha cara Aqui Diminuíram os infinitos Nossa Nossa E agora E agora E agora Meu queridão Os infinitos Estão menores Né Você tá muito lagado Hein Eu odeio esses rank 1 Lagado Jechaga Oi Oi Jechaga E agora Vamos ser Amigos Olha esses lag Esse lag Aí Tá estranho Sr. Jechaga O senhor é rank 1 Rank 1 Desse tipo de rank 1 Sr. Jechaga O senhor é esse tipo De rank 1 Sr. Jechaga Que fica lagando Assim Você tá estranho Sr. Jechaga Bem estranho O nível de rank 1 Desse Jechaga Vai atrás do Jechaga Vai Vai junto com o amiguinho Vai fazer infinito? Fazer infinito? Vai Vai fazer infinito? Vamos ver se o Jechaga Vai vir salvar o senhor Eu não vou fincar o senhor Vou dizer uma coisa pro senhor Não vou lhe fincar Sabe por quê? Porque senão Eu vou deixar a escotilha Ai caralho Me fudi Eu vou Vou deixar a escotilha aberta Cara Eu vou te jogar Aqui no meio Vou atrás do teu amigo Agora que tu vai salvar teu amigo, né? É Tá aqui, sua vadia Vai fazer infinito? Vai fazer infinito? Tu vai fazer infinito? Tu vai fazer infinito, senhor Jechaga Vou lhe mostrar uma coisa Muito obrigado pela preferência Volte sempre Agora quanto ao senhor Agora a gente vai passear Quebraram todos os meus ganchos Jechaga Quebraram todos os meus ganchinhos Foi Entendi que não pegou Sério Sério, cara Sério? Sério 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 Otaríssimo Já peguei o Jechap Eu tô feliz Agora o senhor Só um bônus O senhor pode deixar sangrar A escotilha A escotilha tá do teu lado A escotilha tava do teu lado Tu te fudeu muito, hein? Tipo, muito hard Cês não duvidaram Cês acharam que eu ia tomar pau Do rank 1 Desse otário aqui? Pois eu não tomei Filha das puta Hein? Fala que o colonete Não tem a técnica De pegar os rank 1 E humilhar o filha da puta Hein? Caralho do céu O puto Tu é puto Tu é puto Com os caras, velho Vou provar Pros caras Que aqui é rank 1 Meu querido O que é infinito É É a bosta Que os malucos Ficam fazendo Rodando Pulando bagulho Com o mostrão Atrás de você Infinitamente E aqui é o seguinte E aqui é o seguinte E aqui é o seguinte